E nesse vídeo aqui a gente vai falar absolutamente tudo sobre o Galaxy Z Fold 6. Sim, mil e uma utilidades. Você consegue fazer quase tudo com esse smartphone. E nós vamos comentar as utilidades que tem esse smartphone da Samsung dobrável. Um smartphone que vira um tablet. Bora lá falar um pouquinho sobre esse smartphone que na minha opinião está mais completo do que nunca e está sendo uma excelente opção dentro do nosso preço e cupom exclusivo que eu consegui para vocês e vou deixar aí na descrição e no comentário fixado. Nós temos aqui um smartphone que corrigiu todos os problemas da família Galaxy Z Fold 5. Nós temos um celular mais quadrado, mais robusto. Inclusive agora nós temos a proteção IP48. O que vai permitir que ele suporte aí até mesmo alguns grãos de areia, por assim dizer, no celular. Além da proteção de água que ele já tem, tá? Então é um smartphone que ficou aí mais seguro para você utilizar no seu dia a dia. Nós temos aqui um design premium, câmeras excelentes. A mesma câmera, o que evoluiu bastante em comparação com o Galaxy Z Fold 5. Temos a mesma câmera do S24. Então a câmera principal vai ser excelente, vai gravar vídeos em 8K. E vai ser excelente para você gravar vídeos, tirar fotos. A tela externa está bem melhor. Ela está com uma proporção bem interessante e 7 anos de atualização do Android. E por que que a gente mencionou para vocês que ele é mil e uma utilidades? Isso está até no título aqui desse vídeo. Por que? Com ele, por exemplo, você consegue utilizar o modo Desk. Que vai permitir que você utilize o seu celular da Samsung barra tablet. Para, como se ele fosse um notebook, é só conectar no monitor externo. Isso é bem legal. E para quem nunca usou, experimente, tá? Ele até mesmo é possível você substituir notebook dependendo da sua utilização. Se for mexer com planilha, até edição de vídeo dá para fazer só com esse smartphone. Além disso, para você gravar vídeos vai ser um smartphone excelente. Porque você vai ter o retorno da câmera. Você vai conseguir tirar selfies melhores. Você vai conseguir fazer ângulos diferentes de filmagem, fotografia. Então isso é muito interessante, bem legal. E faz com que ele tenha várias funcionalidades. Lembrando, quando ele está fechado, nós temos uma tela de 6.3 polegadas. Que vai ser excelente e bem parecida até com a do Galaxy S24 Ultra, tá? Bem quadradinha, bem legal. Quando você abre, você vai ter a possibilidade aqui de utilizar o seu smartphone como um tablet, literalmente. Vai conseguir utilizar três aplicativos em simultâneo. Vai gerenciar ali as janelas. E vários outros flutuando, se você desejar. Eu não vejo muita utilização nos aplicativos flutuantes, mas é possível. E além disso, você vai ter aqui um smartphone com Snapdragon 8G3 for Galaxy. O que vai permitir que você jogue todos os jogos da Play Store. Inclusive, fica muito legal você jogar com a tela interna dele, por conta da proporção, tá? Então, para quem gosta de jogar, por exemplo, eFootball, FIFA. Esse smartphone barra tablet vai ser excelente, tá? Nós temos aqui uma bateria que tranquilamente vai durar o dia inteiro longe da tomada. Falando um pouquinho mais sobre as telas, nós temos aqui duas telas, né? Tanto a interna quanto a externa. Dinâmica Mulher de 2X, que vai de 1 Hz a 120 Hz. O que vai permitir que você faça e tenha uma economia de bateria, tá? Então, você vai ter, por exemplo, aquele recurso de tela sempre ativa, onde o seu smartphone vai mostrar informações na tela, mas você vai estar usando ali apenas 1 Hz. Isso é interessante. Lançou primeiro lá nos iPhones, depois apareceu aqui também na família Android. Isso é bem legal. E a qualidade da tela é padrão Samsung, né? Tanto a tela interna do tablet quanto a tela externa. São telas de excelente qualidade, brilhos excelentes, tá? Para você que costuma utilizar o celular aí debaixo do sol, 2600 nits. Então, pode ficar tranquilo porque você vai enxergar as informações que estão ali na sua tela, tá? Ele, absolutamente, eu posso dizer para vocês que ele voou em todos os testes que a gente realizou, tá? Nós temos aqui 12 GB de memória RAM, o que vai permitir que você utilize aí tranquilamente vários aplicativos em segundo plano. Não vai ter aquele problema que a gente encontrou até no iPhone 15 Pro Max. Para quem não viu os vídeos aqui do canal, a gente testando aí esse smartphone da Apple, em que se você fecha um aplicativo, se você deixa ele em segundo plano, ele para de renderizar o vídeo ou algo do tipo. No caso do Z Fold 6, pode ficar tranquilo, você consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E ajuntando processador, memória RAM, nós temos um celular perfeito que vai rodar absolutamente tudo. E ele é perfeito para você trabalhar. Por exemplo, você pode estar assistindo um vídeo no YouTube, enquanto você está fazendo um roteiro com um site aberto. Para quem já utilizou aí o Z Fold 5, o Z Fold 4, que já tinha alguns desses recursos, vai saber o quanto que isso é interessante. Nós temos aqui também a Galaxy AI, que inclusive no Z Fold 6 e Z Flip 6, que eu vou deixar até os links aí na descrição para você também dar uma olhadinha, tá? Os melhores preços da internet, cupons exclusivos, eu vou deixar aí para você na descrição e no comentário fixado, tá? De todos esses lançamentos da Samsung. Nós temos aqui algumas funções específicas da Galaxy AI. Por exemplo, o tradutor durante a conversa. Então você consegue conversar com a pessoa em outro idioma, ela vai ouvir no idioma dela e você vai ouvir no seu idioma. Bem interessante. Você usa a tela externa para ter esse tipo de conversação. Além de todas as outras tecnologias que a gente já fez até vídeo aqui no canal. Edição de imagem, vídeo aprimorado, consegue fazer slow motion. Temos aqui também aquela questão de ajustar títulos de vídeos para quem trabalha com rede social. São funções aí que eu sempre brinco com vocês, né? Quando lançou, eu achei que eu nunca ia utilizar, que era coisas inúteis. Mas depois que eu tenho agora o S24 aqui, inclusive é quem está gravando esse vídeo para vocês. A gente está usando absolutamente todos os dias. Então vale super a pena. E como eu falei para vocês, algo que melhorou muito em comparação ao Z Fold 5 foram as câmeras, tá? Nós temos, por exemplo, agora a câmera principal de 50 megapixels, a mesma do S24. Então você vai ter excelentes capturas de fotos, vídeos. Para quem trabalha com rede social, a evolução é grande entre o Z Fold 5 e o Z Fold 6, tá? Então fica essa dica para você. E como eu sempre falo para vocês, esse é um excelente aparelho, tá? Eu consegui preços exclusivos. Dá uma olhadinha aí na descrição. Vou deixar o melhor preço da internet. Se aparecer cupom, se aparecer outra loja, eu vou manter esses links atualizados, tá? Sempre Magazine Luiza, Mercado Livre, Samsung, a gente tem parceria com a Samsung. Então se você quer comprar o seu Z Fold 6, Z Flip, dá uma olhadinha nos links que a gente coloca aí na descrição e no comentário fixado. Porque você vai pagar mais barato, tá? Nunca vai pagar mais caro, tá? Por comprar pelos nossos links. E isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. E além do link, eu vou deixar também o nosso grupo de ofertas lá do Telegram. Vira e mexe, eu coloco promoções para vocês lá que valem realmente a pena. Então vale super a pena você entrar no nosso grupo de ofertas do Telegram. Essa semana que está entrando agora, a gente está na primeira semana aí de agosto, a gente vai ir lá na Samsung, ter acesso ao Z Flip, Z Fold, vamos fazer vídeo no Galaxy Book. Então vai ter muita novidade aqui no canal. Já se inscreve para você acompanhar todas essas novidades. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho